Esse truque no WhatsApp pode fazer muitos casais, muitas mulheres, muitos homens a continuarem em adultério, a continuar aí na traição. Então esse truque que foi liberado no WhatsApp ajuda muitos casais a continuar. Por quê? Veja comigo esse truque que tem no WhatsApp e aí talvez você não sabia que existe esse truque. Quando eu entro aqui no WhatsApp, vou procurar uma mensagem aqui, por exemplo, essa aqui, Ana Maria, vamos correr, essa mensagem aqui. E o que é o seguinte? Quando eu clico na foto do perfil, desço lá embaixo, vai ter a opção aqui de conversas ocultas. E o que isso faz? Isso bloqueia essa mensagem. Isso bloqueia. Quando eu venho aqui em OK, vai pedir a impressão digital, eu coloco minha impressão digital, pronto. Aqui a conversa, a conversa já foi bloqueada. Pra mim ver essa conversa, eu desço a barrinha aqui pra baixo e vai ter conversas bloqueada. Quando eu clico em cima, vai pedir minha impressão digital, ou seja, aquela mensagem lá, que vocês viram no começo, ela foi bloqueada. A gente só vai ver essa mensagem com a minha impressão digital, ou seja, só eu vou ver essa mensagem. Então, esse truque aqui faz muitos casais a continuar, não adultero, continuar traindo. O marido aí, que quer continuar escondendo aquela coisinha lá, que a mulher não pode saber. Agora, com esse novo truque, ajuda mais ainda. A mulher, a mesma assim também servem pra mulher, né? Se quer esconder alguma coisa do marido, esse truque também ajuda mais ainda. Então, é um truque aí muito sombrio dentro do WhatsApp. Beleza? Não estou aqui pra criticar, nem pra julgar ninguém. Cada um faz o que bem entender. Só tô dizendo que esse truque ajuda aí muitos casais a continuar na duteira, a continuar aí traindo. Traindo. Traição, galera, não é legal. Traição não é interessante. Traição não é boa. Apesar também que você pode usar esse truque pra outra coisa. Então, é isso aí. Se você achou esse truque interessante, comenta abaixo desse vídeo aí. Vou estar finalizando o vídeo aqui. Tchau.